Olá amigos da Masterfeu, dessa vez eu trouxe pra você essa sacolinha aqui que é super interessante porque ela corta no formato A4, tá? Formato de folha de sulfite Então aqui a gente tem as medidas dela, são 17 na altura, 10 aqui com 4 4 aqui, 4 centímetros, 10 centímetros e 17 centímetros ela tem essa boca de palhaço, ela serve pra personalizados de festa infantil pra dar de brinde aqueles docinhos aqui dentro e é muito legal porque ela é pro tamanho A4, né? E todos os nossos contatos, inclusive atendimento WhatsApp para orçamentos estão logo abaixo do vídeo se você gostou do vídeo não esqueça de entrar lá no nosso site pedir um orçamento pelo atendimento WhatsApp seguir a gente no nosso Instagram, página do Facebook, canal do Youtube que a gente sempre posta novidades A Masterfeu agradece a sua audiência 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 A Masterfeu agradece a sua audiência